É de moral, a pegada fosse irá ao vivo Coração do moleiro, tocando suas emoções Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida Agora me faça essa caridade, garçomão Quero demorar, trago uma bebida quente Pra cerveja gelada, meu cavalo já chegou E eu vou por rina, vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida Agora me faça essa caridade, garçomão Quero demorar, trago uma bebida quente Pra cerveja gelada, meu cavalo já chegou E eu vou por rina, eu quero uma mulher bonita Que safada, saforró, pra não dessa agarrada Pra eu não ficar solto, tá sofreando em pressa Tô morrendo de vontade, paga logo uma cachaça Me faça essa caridade, garçomão Eu tô morrendo de vontade, garçomão Pra me faça essa caridade, garçomão Tô morrendo de vontade, garçomão Me faça essa caridade, garçomão Eu tô morrendo de vontade, garçomão Me faça essa caridade, garçomão Eu tô morrendo de vontade, garçomão Me faça essa caridade Coração do morrendo, tocando suas emoções Coração do morrendo, tocando suas emoções Toque, 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 toque A minha mulher só faz a mão no galope Toque, 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 toque A minha mulher só faz a mão no galope A coroa tá quebrada, a culpa é da mulher Fazer amor selvagem, é isso que a daquete A porta tá fechada, não posso estar no pé Eu tenho de gostar do negócio da mulher Toque, 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 toque A minha mulher só faz a mão no galope Toque, 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 toque A minha mulher só faz a mão no galope É de moral A pegada fuzera ao vivo Coração do morrendo, tocando suas emoções O barato se mata com a chinela O cachorro se mata pela cadela O motorista se mata pela banguela Ela diga, me diga Como se mata a saudade que eu sinto dela Como se mata a saudade que eu sinto dela Como se mata a saudade que eu sinto dela O pai me mata se me pega com ela Ela diga, me diga Como se mata a saudade que eu sinto dela Como se mata a saudade que eu sinto dela Se nunca se mata a saudade que eu sinto dela Se nunca se mata a saudade que eu sinto dela O povo mata a fome da gamela O travesti que se compara com ela Ela diga, me diga Como se mata a saudade que eu sinto dela Como se mata a saudade que eu sinto dela É de moral A pegada forrozeira ao vivo Coração do bolero Todos são as emoções Fale do vaqueiro no Nordeste do Baião Fale do forró da vaquejada e do sertão É do forró da vaquejada e do sertão Fale do vaqueiro, do nordeste, do baião É do forró, da vaquejada e do sertão De manhã cedo vou pegar minha boiada Vou seguir minha vaquejada que meu tour é do sertão Fim de semana vou rever a minha amada Que está apaixonada, tô lá do meu coração Fale do vaqueiro, do nordeste, do baião É do forró, da vaquejada e do sertão Fale do vaqueiro, do nordeste, do baião É do forró, da vaquejada e do sertão Fale do vaqueiro, do nordeste, do baião É do forró, da vaquejada e do sertão Fale do vaqueiro, do nordeste, do baião É do forró, da vaquejada e do sertão Coração do banheiro, tocando suas emoções Bebi o leiro, só pra ver o safoneiro Tocando nesse chote no meio do salão Eu vou dançando, me agarrando a noite toda Monta gente no escurinho, tô maluco, lá do bião Fale do vaqueiro, do nordeste, do baião Fale do forró, da vaquejada e do sertão Fale do vaqueiro, do nordeste, do baião Fale do forró, da vaquejada e do sertão É Do Forró, da vaquejada e do sertão É do forró, da vaquejada e do sertão É do forró, da vaquejada e do sertão Coração do Bolero, tocando suas emoções Se o cheiro tá de casa, tome cava de vassoura Cava de vassoura, cava de vassoura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassoura Se o cheiro tá de casa, tome cava de vassoura Cava de vassoura, cava de vassoura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassoura Minha mulher não vale nada É ciumenta, ela é safada Já me cansei dessa mulher Vou lá no pé, pra não levar vassourada Se o cheiro tá de casa, tome cava de vassoura Cava de vassoura, cava de vassoura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassoura Se o cheiro tá de casa, tome cava de vassoura Cava de vassoura, cava de vassoura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassoura É de moral A pegada fuzida Ao fufu Coração do bolero Tocando sombra nos olhos Se o cheiro tá de casa, tome cava de vassoura Cava de vassoura, cava de vassoura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassura Se eu chego, tá de casa, tome cava de vassura Cava de vassura, cava de vassura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassura Minha mulher não vale nada É ciumenta, ela é safada Já me cansei dessa mulher Vou dar um pé pra não levar vassurada Se eu chego, tá de casa, tome cava de vassura Cava de vassura, cava de vassura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassura Se eu chego, tá de casa, tome cava de vassura Cava de vassura, cava de vassura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassura Música Música Coração do moleiro, tocando suas emoções Música Severina não dá confiança, Pedro Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Educarou sem esse estresse, não desiste na contagem Ele precisa fingir que se apaixonou Pedro tá de olho, eu não sei Pedro tá de olho Olha aqui Pedro tá de olho, é na boutique dela Pedro tá de olho, é na boutique dela Música Música Coração do moleiro, tocando suas emoções Música Dança gatinho, dança Música Música Coração do moleiro, tocando suas emoções Música 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 Olha, a primeira vez que eu estive aqui Música Foi só pra me distrair Música Eu vim em busca do amor Música 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 Olha, foi então que eu te conheci Música Música Naquela noite fria Em teus braços meus problemas esqueci Música Olha, a segunda vez que eu estive aqui Música Música Já não foi pra distrair Música Música Eu senti saudade de você Música Música Olha, eu precisei dos teus carinhos Música 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 Olha, eu precisei dos teus carinhos Música 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 Eu quero, que você não pense nada disso, pois quando o amor existe, não existe tempo pra pensar. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não me interessa, o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, e vou levar você pra ficar comigo, e não me interessa, o que os outros vão pensar. A pegada frioceira ao Fifo, Coração do Balé, tocando suas emoções. Quem é que não aguenta chorar por esse amor? Quem é que se segura e lembra que passou? E quando se relembra, chora igual o menino, querendo a trilha lóide pra brincar, querendo te encontrar, te dar amor, te dar carinho. Querendo a trilha lóide pra brincar, querendo te encontrar, te dar amor, te dar carinho, botar você no colo, fazer um balancinho. Beijada com a boca, abri você todinho, e quando eu fico, fico amigo, pedindo mais. Querendo mais balanço, baixo amigo, cortei papinha no dedo, se quiser vem pra morar. Querendo mais balanço, baixo amigo, querendo mais balanço, baixo amigo, e se quiser papai vem pra morar. Vamo! É de moral, a pegada fuzira. Eu vou botar um boteiro, eu vou botar um boteiro, só vou entrar mulher bonita e cabra raparigueiro. Eu vou botar um boteiro, eu vou botar um boteiro, só vou entrar mulher bonita e cabra raparigueiro. Tem mulher de todo jeito, tem mulher pra todo gosto, quem manda ela é você, só depende do seu gosto. Tem mulher brincando, e na maneira de amar, não precisa comprar cheque pra poder se apaixonar. Vou botar um boteiro, eu vou botar um boteiro, só vou entrar mulher bonita e cabra que tem dinheiro. Eu vou botar um boteiro, eu vou botar um boteiro, só vou entrar mulher bonita e amigo que tem dinheiro. Eu vou botar um boteiro, só vou botar um boteiro, só vou botar um boteiro.